Bom dia! Nossa, gente, hoje eu dormi muito. Quem me viu, quem me vê, né? Os da manhã falaram que eu dormi muito, mas eu dormi muito. Esse dia eu não tenho que dormir tanto. Nossa, hoje eu vou fazer um monte de coisas. Entre elas, vou lá na minha casa ver minhas coisas novas. Lembra que eu pedi meus eletrodomésticos? Então, vou lá ver porque já chegou. Eu vou... Ah, meu Deus! Vou começar a fazer vídeo da obra. Que eu botei aqui uma votação pra saber se vocês queriam coisa de reforma. E votaram pra caramba, deu 89%, eu acho, de votos pra sim. Então, vai ter GTV da obra. Vou fazer, vou começar hoje. Bem, vou gay, tá? Nossa, eu fiz uma gambiarra aqui na casa da minha mãe, que eu não tô nem acreditando. A casa dos meus pais tá meio... Começando a ser arrumada ainda, então tá sem cadeira, tá sem mesa e tal. Eu peguei uma cadeira de praia. Aqui. Botei um travesseiro. Um cobertor pra eu ler. Que eu gosto de ler na varanda. Até lá em casa eu faço isso, eu sempre leio na varanda. E é isso. Tô aqui. Não sei o que os vizinhos vão pensar disso. Fora o banquinho. Que ainda tem um banquinho aqui. Ai, meu Deus, cobertor no chão, Jesus. Peraí, gente. Ainda tem um banquinho pra nivelar aqui os pés. Porque eu já sou uma senhora de idade. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu liguei aqui e aí eu pensei no que eu tava... Enfim. O que eu queria falar era o seguinte, gente. Não sei se vocês estão reparando, mas eu estou... Fazendo muitos stories e tal. Tô postando bastante no feed. Também não tá aparecendo pra você, mas não tem problema nenhum. Eu tô... É... Eu estou feliz. Ultimamente. Tá? Não sei. Eu acho que esses cisos regularam meus chakras. Meu eu interior. Eles estavam desregulando. Eu tirei... Me regulei de volta, entendeu? Mas é isso. Sabe? Tô... Good vibes. E... Recebi uma mensagem agora de uma menina falando que... Tava achando que eu tava desanimada. Que eu tava... Que eu não parecia estar feliz. Ou então que eu parecia que eu tava fazendo as coisas forçadas. Gente... Quando eu não tô bem... Quando eu não tô afim... Eu não faço. Sabe? Tipo, eu não faço. Então, assim... Se eu tô aparecendo aqui é porque eu realmente quero aparecer aqui. Então, fiquem tranquilos. Tipo, de verdade. Quando eu não tô na vibe... Quando eu não tô me sentindo feliz... Quando eu não tô afim... Eu não faço stories. Eu não posto foto. Eu não... É isso. Sabe? Que eu não acho verdadeiro. Então... Tá tudo bem por aqui. Tô maravilhosa. Galera, vamos lá. Ontem lancei um questionamento aqui importantíssimo, tá? De importância nacional. Sobre por que as pessoas ficam em pé assim que o avião pousa. Aqui uma resposta que relata sobre gases. Tudo bem. Ainda não achei uma boa justificativa. Até porque o avião segue fechado. Então, você vai matar todos que estão lá dentro com você. Próximo. Bom, aqui temos uma pessoa que diz... Para pegar a mala de mão, ficou atrás em algum compartimento. Impossibilita você de pegar a mala porque tem pessoas em pé numa fila. Ou seja, também não é uma boa resposta. Aqui temos uma resposta maravilhosa. Circulação de sangue nas pernas. No meu caso, preciso. Essa eu acho uma boa. Duas coisas que eu acho que justificam você ficar em pé logo depois que o avião pousa. Primeiro, recebi várias respostas dessa. Eu tenho a sensação de que eu vou sair mais rápido. Eu, gente, eu juro. Eu particularmente, a única vez que eu fiquei em pé, parecia que nunca mais a porta ia abrir. Eles iam me falar que não sei. Que não vai abrir porque a gente vai voar de novo. Podemos ver aqui uma pessoa sensata. Quantos anos ela tem? Sete. Crianças são sensatas, gente. Na maioria das vezes. Às vezes não. Mas crianças são sensatas na maioria das vezes. Seu filho é sábio. Essa é uma boa resposta. Mas mesmo assim, se a porta não tá aberta, não vai ter jeito. Entendeu? Tipo, não vai ter jeito se você ficar em pé. Porque a porta não abriu, você não vai conseguir sair pra pegar a conexão. Ahá! Uma pessoa que pensa que nem eu. Gente, toda vez que as pessoas ficam em pé, acaba atrapalhando quando a porta abre. Porque aí fica naquele... Não, vai você. Vou eu. Não, calma aí. Gente, se todo mundo respeitasse... Mas gente, tu vai correr o corredor todo na frente dos outros e não dá tempo. As pessoas logo levantam. Não tem jeito. Tem que esperar a porta abrir. Teremos aqui uma resposta ao vivo. Papai, por que você acha que as pessoas ficam em pé? Porque eu acho que elas precisam pegar as malas. Mas! Já falei pra ele. Quando a pessoa levanta pra pegar a mala, não dá certo. Porque a partir do momento que tem uma pessoa na tua frente e uma pessoa atrás de você, se você tirar a mala, você vai tacar ela na cabeça da pessoa. Mas é assim mesmo. Não tem jeito. Entendeu? Não, mas a gente tem que pensar no próximo. Se todo mundo respeitasse a fila, ó, primeira poltrona pegou a mala, saiu. Segunda poltrona pegou a mala, saiu. A organização é muito mais rápida. É, mas o problema é que o brasileiro é mal educado. Isso é em todos os países. Isso aí é coisa do planeta. O problema é do humano. Do humano ansioso. Ele levanta e quer sair. É isso. Mais todo esse questionamento pra no final das contas dizer o que pra vocês? Pra fazer uma publi? Não, brincadeira. Foi porque eu tava viajando, fiquei com esse questionamento. Mas, gente, se você se sentir bem assim que o avião descer e ficar em pé, ótimo. Se não, faça como eu. Espere até a fila terminar no seu lugar. Aí você levanta e pega a sua mala. Se não, também. O importante é a gente estar viajando, feliz, bem com a vida. Estar num avião é muito bom. O que é sinônimo de viagem? Então é isso. Você que nunca pegou um avião e recebe várias mensagens assim, em breve, você vai pegar se Deus quiser. E é isso, gente. Tá? Foi só um questionamento mesmo aqui pra gente bater um papo. Não tem motivo nenhum. Faça o que você quiser dentro do avião. Seja feliz. Gente, meu momento de dona de casa acabou de atingir um outro nível. Meus eletrodomésticos chegaram. Meu Deus. Gente, sério, não. Muito emocionada. Meu Deus, nem acredito que eu vou abrir. Não, meu liquidificador é coisa mais linda. Gente, vocês não conseguem medir a beleza desse liquidificador. Sério. Meu pai tá rindo da minha cara. Mas ele é a coisa mais linda do mundo. É porque não dá pra ver a cor dele de verdade. Ai, Philips, por favor. Ô, Valita. Me manda tudo de cozinha dessa cor. Porque vai ficar destoando meu liquidificador perfeito das outras coisas. Eu quero tudo dessa cor. Meu Deus. Tão lindos, meu filho. Ai, meu Deus. Olha o que eu ganhei. Deixa eu mostrar. Olha. Ai, meus pais estão aqui animadíssimos. E nesse dia frio... Vai, vocês e meu copinho novo. Uhul. Bem, meu bem. Nada bem. Eu não estou acreditando que você está comparando o meu liquidificador perfeito, um ícone, com esse mixer fedorento. Só que esse cara aqui, você bate a fruta e vira uma garrafinha pra você ir pra academia. Ah, e quando que eu vou pra academia? Esse aqui você bate litros. Exato. Eu, hein. Só mais o meu. Não, senhor. O meu é muito mais lindo. Não, eu é mais lindo. Nem pensar.